Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de doirado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos quesos falsos Da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris Dos corações Meu barracão Lá no Morro do Salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Poste a sonoridade que acabou E hoje Quando do sol A claridade Forra o meu barracão Sinto saudade Toda mulher Pondo a rola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas na corda A qual bandeiras agitadas Pareciam estranho Vem o festival Festa dos nossos trapos Coloridos A mostrar que nos morros Mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco É mais a lua Apurando nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão E tu Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que a aventura Desta vida É a cabraxa O luar E o violão O luar Ou 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 ...